Oi, oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol, você está no diário da Carol e o vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! Galera, hoje eu estou aqui com a Lari e pra quem não sabe, ela está passando a quarentena aqui comigo, porém, gente, hoje é o nosso último dia. A minha mãe veio me buscar, eu não queria ir, foi tão bom do meu maminha. Gente, a tia Adriana veio aqui, porém, a tia Adriana e a Lari estão duvidando do boxe. Isso, eu acho que ele não existe. Mãe, vem cá. Eu acho que ele não existe. Não tem boxe. Adriana, eu já te falei, é real. Eu passei por cada coisa. Não existe o boxe, cara. Então, o que a gente vai fazer? Minha mãe, a gente teve a ideia de ir procurar, então, o boxe com as meninas. A gente vai achar ele, eu tenho certeza que ele vai aparecer hoje e eu estou sentindo que ele vai aparecer e vocês vão ver que é real. Então, a gente vai no estacionamento, porque o boxe já apareceu várias vezes lá, então a gente vai procurar. Pelo condomínio, mas eu acho que ele vai aparecer sim. Então, vamos lá e vocês vão ver que a gente não está mentindo e que ele vai aparecer. Eu convido. Será que ele vai aparecer? Eu acho que ele vai aparecer. Porque ele vive rondando o condomínio. Sim. Ele ronda o condomínio todo dia, só que ele não consegue entrar aqui. Ah, e a gente não sai sempre. Então, vamos ver. Vocês têm coragem? Eu tenho. Não, é assim, eu acho que ele não existe, mas eu estou com coragem de achar ele não. Eu estou com coragem de achar ele não. Eu acho que não tem, mas se ele aparecer eu vou morrer de medo, mas eu acho que não tem, então... Vem cá, agora só uma dica. Se ele aparecer, o que a gente faz? Tem que correr, tem que gritar, tem que pedir ajuda? Tem que tirar a máscara, gente. A gente tem que tentar tirar a máscara dele. Descobri quem é ele. E hoje que está mais gente, somos quatro. Hoje somos quatro. Gente, eu seguro, não dá uma onda nele e a gente tira a máscara, cara. Tem que conseguir tirar a máscara, aproveitar que somos quatro. Então, já que ele existe, ele tem que aparecer, a gente tem que conseguir. Então, pessoal, se ele aparecer eu vou arrancar a máscara dele. Mesmo com medo eu vou arrancar a máscara dele. Então, se ele aparecer a gente tem que arrancar a máscara dele. Então, vamos lá, todo mundo coloca tênis e vamos descer. E vamos no estacionamento primeiro, porque lá ele sempre fica rondando para ver se a gente vai descer, porque a gente sempre procura ele lá. Então, gente, o pessoal vai colocar aqui o tênis e eu já gravo para vocês. Bom, galera, já vamos sair. Então, gente, lembrando, qualquer sinal pode ser a ele. Então, fiquem atentos. Ó, gente, eu tô só aquele TikTok que fica assim, você tem certeza disso? Tem certeza disso? Não tem muito, é uma coisa assim, né? Porque se eu estar nesse corredor aqui, eu já tô meio que em dúvida. Você tem certeza disso? Não, acho que não. Bom, vamos lá, vamos ver o que vai passar. Vocês estão conseguindo me convencer de querer assistir, mas eu acho que não é. A gente não vai encontrar coisa. A gente não vai encontrar coisa. Eu tenho certeza. Eu estava também que não era capaz disso. Mas eu assisti os vídeos e tal. Então vai, é... Menos um. Chegamos, gente. Ai, meu Deus, chegamos. Peraí, peraí, mas deixa a minha vida de ação. Gente, olha aqui. Porque eu sempre vou te dar para ver, para ver, amor. Ai, meu Deus, ele é favor, é melhor deixar ele. Ai, meu irmão, vai. Gente, não vamos fazer nada lá, senão ele percebe que a gente tá aqui. A gente tem que pegar ali de surpresa, então. Carol, linda. Olha, linda. Gente, eu acho que tem algo ali. Estacionada em cima. Vocês estão vendo? Carol, eu acho que não tem algo mexendo ali. Carol, eu acho que não tem algo mexendo ali. Carol, eu acho que não tem algo mexendo ali. Carol, você não trouxe a lanterna? Você não trouxe a lanterna? Eu não trouxe a lanterna, gente. Eu achei que você ia trazer para trazer a lanterna. Mas eu parei para você pegar a Carol. Eu... Você que estava com ela na mão, mãe. Ah, não tem lanterna. Eu não vou, não. Então vocês vão e eu e a Lara, a gente fica procurando? Tem certeza? É melhor. Sim, olha. Você está com o seu celular? A Adriana, é melhor você ficar com elas. Não, não fica sozinha. Fica sozinha é pior. Você está com o seu celular? Eu estou com o meu celular. Qualquer coisa. Chama a gente. Você manda mensagem. Carolina, não sai daqui. Olha só, Larissa. Eu estou indo com a Ellen, mas não desgraça. Carolina, aqui. Eu vou atentar aqui, gente. Eu vou atentar aqui, gente. Eu vou atentar aqui, gente. Eu vou atentar aqui, minha mãe. Pode ser perigoso. Deixa a gente ir olhando. Melhor despegar. Melhor despegar aqui, obedece. Então tá, então a gente vai... A gente vai ficar aqui. Já vem. Tem uma vela até daqui. Tá bom. Será que não é melhor a gente ir? Calma, não deixa elas saírem. Gente, a nossa mãe subiu, mas a gente vai procurar. O que tem aqui? Se a gente está parada, melhor procurar. Se ele aparecer, é qualquer coisa, gente. A gente acha melhor procurar ele. Olha só a gente cuidar de um celular. Lari, Lari, Lari. Lari, eu acho que é ele. Lari, Lari. Lari, 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 Lari. Gente, vocês não vão acreditar. Acabamos de descer e as meninas não estão aqui. Eu não estou acreditando. Eu falei para você que isso aqui era perigoso, Lari. Aqui é muito sinistro. Mas eu falei para elas, não saem daqui, gente. Olha, o elevador está aqui. Olha, vou mostrar para vocês. O elevador está aqui. E a gente falou, não saia daqui. Gente, que menina teimosa. Falei, não sai daqui. Era para ir todo mundo junto buscar a lanterna. A lanterna está aqui, né? O que a gente faz? Não sei, cara. Eu não sei. Carol? Marissa? Carolina? Vamos para lá, Lari. Para onde? Para ali. Gente, eu vou virar a câmera. Virar a câmera, Adriana. Porque a galera sempre vê alguma coisa que a gente não vê. Olha. Olha, um monte de... Ai, meu Deus. Carol? Marissa? Vou olhar para debaixo do chão. Vê, Adriana, vê. Carol, Marissa? Elas não iam fazer isso de se esconder, Adriana. Não é? Eu falei para o meu chão. Carolina? Adriana, eu não sei. Você acredita que eu me perco aqui debaixo dessa garagem? Porque é muito grande. Eu não conheço aqui. Para onde que a gente vai? Eu estou perdida. Para onde que a gente vai agora? Gente, eu estou perdida. Aqui tem saída? Eu tenho que voltar pelo elevador. Adriana, é sério. Eu não sei. Olha, a gente já está em outro ponto. Não conhece só para pegar a margem. Não, porque é muito grande. Aqui tem um elevador aqui. Para onde a gente vai nele? Esse aí não é o meu mais. Cadê? Vamos pegar esse aí mesmo. Eu estou até perdida já. Pega esse. Não é. Não é a minha torre. Você vai ver que a gente vai sair em uma torre diferente. Ai, gente, eu estou com medo. Eu estou ficando nervosa demais. Aperta o térmio, né? Ai, meu Deus. Será que elas estão lá? Aqui é muito grande. A gente vai ver para onde a gente saiu. Você tem um espelho ali ali. Tem um espelho ali. Gente, aqui é muito grande. Olha como é que é diferente. Eu acho que é para cá. Vem. A gente não está acreditando nessas manhã, mas, gente... Por que elas fazem isso com a gente? Aqui, olha. Saímos aqui. Onde é, Ellen? Eu não sei. Sabe de acreditar? Eu não sei. A gente deve ter saído em algum bloco. Não é o meu bloco. Onde passei a chave. Gente... Peraí, aonde a gente saiu? Lá na frente? Outro estacionamento, mas agora aqui do outro lado. Ai, gente... Vamos tentar chegar mais perto? Estranho, ele parado. Você conhece aquele carro? Não, não conheço. Nunca vi aqui, não. Muito estranho, ele parado ali, mal estacionado. Ele ligou. Ué, ele ligou a lanterna e ligou, Ellen. Ué, que estranho. Por que que ele ligou, gente? Está vindo? Agora ele fica fazendo. Ué, meu Deus. Se aproxima, Adriana. Se aproxima, Adriana. Adriana, ele está saindo. Ela está... Ela está... Ela está... Ela está... Ela está saindo, Adriana. Pegue! Carol, Adriana. Como é, Adriana? Ai, meu Deus. Não deixa sair, moço. Não deixa sair, moço. Foi embora. Gente, eu não acredito. Ele saiu. Eu não acredito. Olha isso, Adriana. É ela. Tem certeza? Tenho. Eu ouvi o grito da Carol. Eu vi. As Clarice estavam lá dentro também. Não deu para ver. Ai, meu Deus. Levaram a Carol e a Larissa. Vai, Adriana. Ai, meu Deus. Eu não tenho a chave daqui. É aqui. Moço. Abre para mim, moço. Ai, está aberto. Corre, Adriana. Ai, meu Deus. Está trancada. Abre, moço. Vem, Adriana. Corre. Ai, meu Deus. É para onde, Eli? É para onde? Gente, eu não sei o que está acontecendo. Não vamos assistir delas, não. Vamos. Ai. A gente precisa encontrar. Será que elas vão sair lá fora? Não sei. Aqui dentro. Para onde? Aqui ainda é fechado. Aqui ainda é o condomínio. E lá na frente, onde ele virou? Eu vi ele virou. Ele virou para lá. Eu não estou aguentando. Ele virou para a praça. Então, como é essa praça? Gente, deixa eu ligar aqui. Gente, ele virou para a praça. Adriana, lá não tem saída. Não? Fica de olho se o carro passar ali, ó. Ai, gente. Para que que essas meninas foram? Por que que a gente foi deixá-las sozinhas, Adriana? Galera. O box pegou a gente. O box pegou a gente. A gente está dentro do carro. Daquela desesperada. A gente não sabe onde é que a gente está. E ele saiu do carro. A gente não sabe. Eu acho que ele foi atrás da nossa mãe. Vamos tentar abrir. Não vai. Não está abrindo. Não está abrindo, gente. O que a gente quer fazer? Ai, a minha lanterna desligou. Ai. Liga a lanterna, amiga. Liga a lanterna. Tenta abrir essa porta. Não está abrindo. Não está abrindo, gente. A gente está trancada. Eu estou com muito medo, gente. Vamos tentar abrir de novo. Ai, gente. Vamos abrir aqui. Não! Gente, bota. Meu Deus. É aqui. É isso, gente. Meu Deus. É o Deus. Ai, ele vai ter abrindo. Segura a porta. Segura a porta. Segura a porta. Eu falei que ele é brincha, amiga. Eu estou com muito medo, Carol. O que a gente faz? Eu não sei, amiga. Onde que ele foi? Eu não sei. Cadê? Cadê? Ai, meu Deus. Cadê ele? Cadê ele? Será que ele agora... Amiga, amiga. Amiga, amiga. Amiga, amiga. Amiga, amiga. Amiga, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Amiga. Ai, meu Deus. O que a gente faz, Carol? Onde é que ele está? Vai embora, amor. Gente. Gente. Onde é que ele foi? O carro está lançando. 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 Ele está ali. Aqui, aqui. Ele está ali. O que que eu passei aqui na frente? Ele está lançando. Não tem, mas ele assenta. Ele vai vir aqui. Não, hoje. Ele vai vir aqui. Ele vai embora. O que ele vai fazer agora? Eu não estou vendo, amiga. Ele está indo embora, Carol? Ele está indo embora, gente. Está dando para ver? Gente, ele está indo embora. Gente, ele foi embora. Amiga, a gente tem que tentar sair daqui. Calma, tem que tentar. A gente tem que tentar. Vai que agora abre. Amiga, espera aí. Vamos virar para a nossa casa. Amiga. Gente. Gente, eu acho que ele foi atrás das nossas mães. Eu também acho. Ai. Eu estou com muito medo, gente. Eu não sei o que... Ai, meu Deus, não. Foi nada. Foi só... Foi um injusto. Ai, gente. Ai, Adriana, não sei. Vamos ver na esquina. Gente, já chegamos na esquina. Foi para lá. É aquele carro lá, Eli. Gente, tem um carro ali. É ele. É aquele carro. Vou virar a câmera. Muito estranho, Adriana. É o carro ali, Carol. Acho que é aquele carro. É aquele carro. Eu tenho certeza que é aquele carro. Gente, tem muita luz ali. Tem muita qualidade ali dentro. Gente, pera, pera. Vai sair alguém de lá. Vai, Lari. Tenta abrir. Tenta abrir. Ai. Tenta abrir o teu caminho e tudo aqui. Tenta abrir. Ai, meu Deus. Sai. Calma, Lari. Vem, vem. Vem, Carol. Vamos. Vamos, amiga. Estou aqui. Ai, meu Deus, estou ali. Estou aqui. Carol, corre. Vem, Carol. O que aconteceu? Tem alguém lá no carro? Não, mãe. Tem alguém dentro do carro, Carolina? Não tem, mãe. Me dá um abraço, mãe. Corre. Não tem alguém dentro do carro. 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 Obrigado.